Segunda epístola de Pedro, capítulo 1º, vamos ler a partir do versículo 16 Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Seguindo fábulas artificialmente compostas Mas nós mesmos vimos a sua majestade Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória Quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz Este é o meu Filho amado em quem me tenho comprazido E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no monte santo E temos muito firme a palavra dos profetas A qual bem fazeis em estar atentos Como a uma luz que alumia em lugar escuro Até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração Sabendo primeiramente isto Que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum Mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Amém! Amém! Meus amados irmãos Estamos diante de uma das epístolas Escrita pelo apóstolo Pedro E a autoria atribuída a Pedro Se dá por evidências internas na própria epístola Nós vemos, por exemplo, no capítulo 1 E o versículo de número 1 Que ele se identifica Quando envia esta epístola Dizendo Simão Pedro Servo e apóstolo de Jesus Cristo Mas além dele se identificar E isso se tornar uma evidência Temos também no texto que acabamos de ler A referência que Pedro faz A uma experiência espiritual muito profunda Que ele desfrutou na companhia de Tiago e João No Monte Santo Que é o Monte Tabor Provavelmente também chamado de Monte da Transfiguração Historicamente nos evangelhos Só Pedro, Tiago e João Estiveram nesta ocasião Em que eles viram Jesus glorificado Glória a Deus Isso também atesta a autoria de Pedro Nesta epístola Como também encontramos no capítulo 1 Versículos 14 e 15 Desta epístola Pedro falando da aproximação da sua morte Ele já havia recebido uma revelação de Deus De que a sua partida já estava chegando E ainda no capítulo 3 Os irmãos podem ver O apóstolo Pedro Ele faz menção da primeira epístola Aqui estamos com a segunda E ele faz menção da primeira Quando ele diz Amados Escrevo-vos agora esta segunda carta Em ambas as quais Desperto com exortação O vosso ânimo sincero Então se alguém tinha dúvida Da autoria de Pedro nesta segunda Com este versículo Acaba-se as dúvidas Porque ele faz menção da primeira epístola Que também foi escrita por ele Se os irmãos me entendem Digam amém meus irmãos Mas além da autoria de Pedro Nós destacamos também A data que provavelmente ele escreveu A tradição nos informa A tradição nos informa que Pedro Foi martirizado sob as ordens expressas Do imperador romano Nero E sua morte deve ter acontecido Antes do ano 68 Depois de Cristo Isso faz com que os estudiosos Do novo testamento Venham a datar esta epístola Entre o ano 65 e 68 Aproximadamente Diferente da primeira missiva Nesta epístola O apóstolo Pedro Ele não trata das questões Éticas Que dizem respeito A vida cristã Mas Esta epístola é carregada De defesa da fé Aqui o apóstolo Está dando uma ênfase A importância De nós estarmos prontos Para defendermos a fé Que uma vez foi dada Aos santos Pois Esta epístola é extremamente Apologética E foi apelidada Como epístola da verdade Pedro reconhece Que o cristianismo Desde o seu nascedor Ele sofreu embates Desde as perseguições físicas Até ataques doutrinários A igreja foi Ferrenhamente Perseguida Mas a despeito De todo esse investimento Do mal Contra a igreja A mensagem cristã Chegou até nós Intacta Da mesma forma Como ela foi transmitida A princípio Quem diz amém Meus irmãos E que esta mensagem Ela é capaz De produzir Transformação Na vida De todo Aquele Que crê Meus amados Em se tratando De apologética Baseado neste texto Que acabamos de ler Nós podemos fazer Algumas afirmações Que são muito Interessantes Aqui nós encontramos No texto Que lemos O apóstolo Pedro Dizendo que Os apóstolos Foram Aqueles que Primeiramente Foram responsáveis Pela divulgação Da mensagem cristã Veja que O capítulo 1 Que nós lemos E o versículo De número 1 A partir do versículo 16 Quero dizer Segunda de Pedro 1 e 16 Ele diz Porque não vos Fizemos saber Essa expressão Está fazendo Alusão A comissão A grande comissão Que Jesus Confiou aos apóstolos De espalhar Nos quatro cantos Da terra A mensagem Cristã Em Marcos 16 e 15 Está registrado Ide por todo mundo Pregai o evangelho A toda criatura Mateus Ainda no capítulo 28 Versículo 19 Também registra Este momento Em que Jesus Comissiona Os apóstolos A serem Promotores Da mensagem Cristã Quando disse Ide Ide e ensinai As nações E eles fizeram Isso Começando Por Jerusalém Em Atos 1 e 8 Jesus disse Que eles receberiam A virtude Do Espírito Santo E seriam Testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda Judeia E Samaria E até aos Confins da terra E eles Conseguiram Cumprir O Ide De Nosso Senhor Começando Aonde o cristianismo Nasceu Que foi em Jerusalém E você pode conferir Comigo Atos capítulo 5 Versículo 28 Quando Lucas Como historiador Nos mostra O progresso Da evangelização Na cidade De Jerusalém Quando ele Diz assim Não vos Admoestamos Nós Expressamente Que não Ensinásseis Nesse nome E eis Que encheste Jerusalém Dessa vossa Doutrina E quereis Lançar Sobre nós O sangue Deste homem Veja que Aqui o Sinédrio Reconhece Que a mensagem Cristã Havia tomado Proporções Extraordinárias Eles disseram Vós Encheste Jerusalém Com a mensagem A respeito De Jesus Só na ocasião Do dia De Pentecostes Por exemplo A mensagem Cristã Foi divulgada A aproximadamente Doze Nações E os judeus Dispersos Que vinham Em ocasiões Festivas Como Páscoa Pentecoste Tabernáculos Eles experimentaram De uma manifestação Extraordinária No cenáculo Quando o Espírito Santo Desceu Sobre os quase 120 Eles proclamaram As grandezas De Deus Não na linguagem Que eles estavam Acostumados A falar Que eram Nativos Aliás Eles eram Galileus Mas eles Proclamam A mensagem Cristã No idioma Destes judeus Dispersos Que vieram De outras Nações Acontece ali O que é dito Pelos teólogos Como a Xenolália Ou a capacidade Do cristão Revestido De poder Falar idiomas Conhecidos Sem nunca Ter aprendido Glória a Deus E aproximadamente Doze nações Ouviram A mensagem Cristã De forma Que nem A perseguição Que veio Subsequente A estes eventos Conseguiram Amarrar Calar Fechar Deter A mensagem Cristã Na boca Destes santos Homens de Deus Em Atos Capítulo 8 Veja na sua Bíblia O versículo De número 4 Nos diz Mas os que andavam Dispersos Iam por toda Parte Anunciando A palavra Glória a Deus A mensagem Foi pregada Os apóstolos Foram fiéis A grande Comissão Que Jesus Lhes confiou Uma segunda Coisa Que merece Destaque É que a mensagem Se tratava Dos relatos Sobre a pessoa O ministério E a morte Ressurreição De nosso Senhor Jesus Aqui voltando Para a segunda De Pedro Capítulo 1 Ele diz Não vos fizemos Saber A virtude E a vinda De nosso Senhor Jesus Ele diz Qual era o conteúdo Da mensagem Era a virtude E a vinda A expressão Virtude aqui É dunamis E a expressão E a expressão Vinda aqui É parucia Aqui ele está Falando Do mistério Que é Jesus Quando veio ao mundo E se tornou carne Ele exerceu Seu ministério De poder A expressão Virtude aqui Dunamis Quer dizer isso Poder Extraordinário Que operou Na pessoa Bendita De nosso Senhor Jesus Eles pregavam Que Jesus Nasceu De uma virgem Que operou Milagres Que morreu Crucificado E que depois Ressuscitou E depois De 40 dias Aparecendo Ele subiu Aos céus E sentou-se A direita Da majestade Nas alturas E prometeu Que um dia Voltaria Para buscar Aqueles Que nele Creram E depositaram A sua fé Em sua obra Salvífica Quantos creem Nesta mensagem Digam amém Meus irmãos Uma terceira Coisa Que Pedro Ele faz questão De dizer É que os relatos Sobre a Sobrenaturalidade Envolvendo A vida De Jesus Desde o começo Foi questionado Veja que ele Diz aqui No capítulo Que lemos Que ele Não fez saber A virtude E a vinda De nosso Senhor Jesus Cristo Seguindo Fábulas Artificialmente Compostas Interessante Essa expressão A expressão Fábula Aqui no grego É mitos Que significa Ficção Invenção Falsidade Neste texto Pedro Está dizendo E fazendo E fazendo a distinção Entre o que é Criado Pelos homens E aquilo Que o evangelho Anuncia Há uma diferença Entre mito E fato Entre invenção E realidade O evangelho O evangelho Não é uma fábula Não é fabricação Prodigiosa Da mente Humana Sem base Factual A pregação Cristã Ela está Montada Em cima De quatro Fundamentos A saber Revelação Razão História E experiência E contra fatos Não há Argumentos Pedro estava seguro Do que estava pregando Não estava espalhando Uma mentira Não estava espalhando Um fake Uma fábula Uma invenção Não Ele disse Nós mesmos Fomos testemunhas Glória a Deus Bendito seja o nome Do Senhor O que é narrado No novo testamento Especificamente Nos evangelhos Que são considerados Biografias A respeito de Jesus Seu ministério E sua obra Não são Uma categoria De fábula Ou invenção Humana Nos evangelhos Nós encontramos Relatos Que coadunam História E teologia Veja que os evangelhos Não começam dizendo Era uma vez O que é típico De fábula Era uma vez Não Os evangelhos Não começam assim Os evangelhos Citam personagens Históricos Fazendo assim Com que seja possível Datar Os acontecimentos Se Jesus Fosse uma ficção Ele não nasceria De homens Mas Mateus Começa Falando de Jesus Falando da sua Ascendência Da genealogia Ele apareceu Mas apareceu De descendência Humana Então não pode ser Um mito Em Lucas Capítulo 1 Versículo 5 Veja na sua Bíblia Por favor Veja Lucas Sendo meticuloso Dizendo O momento Histórico Em que O anjo Visita Zacarias Para falar De João Batista E seis meses Depois Visita Maria Diz assim Existiu No tempo De Herodes Não tem aqui Era uma vez Tem aqui Existiu No tempo De Herodes No capítulo 2 Versículo 1 Por ocasião Em que Jesus Nasce em Belém Lucas também Dá uma datação Ou uma narrativa Histórica Ele diz assim E aconteceu Naqueles dias Que saiu Um decreto Da parte De César Augusto Ele falando De um personagem Histórico Ainda o capítulo 3 Veja aí O versículo 1 e 2 E no ano 15 Olha o ano De Tibério César Sendo Ponço Pilatos Governador da Judéia E Herodes Tetrarca Da Galiléia E seu irmão Filipe Tetrarca Da Itureia E da província De Traconites E Lisânia Tetrarca De Abilene Ele ainda Disse Quem era O sumo sacerdote Da época Quer saber Quando aconteceu Isso aconteceu Quando Anais E Caipás Eram sumo sacerdote Olha ele Dando precisão Histórica Isso aqui Não aconteceu Invenção não Isso aconteceu Quando o rei tal Era tal Quando o imperador Era fulano de tal E quando o sacerdote Era esse E esse aqui Então no novo testamento História E teologia Se encontram E não bastasse Os registros Os documentos Escritos Nós temos Aí a arqueologia Que demonstra Lugares Personagens Costumes Que estão em sintonia Com o que foi Redigido Uma segunda coisa Que merece Destaque É que Que comprova Que a mensagem Cristã Não é Fictícia Não é uma fábula É que o intervalo Entre os acontecimentos E o registro Deles É muito curto Haveria uma Possibilidade Da redação Dos evangelhos Acrescentar Informação Que não Aconteceram Se o intervalo De tempo Fosse muito Grande Mas Jesus Morre entre O ano 30 e 33 E o primeiro Evangelho Dando uma data Bem tardia Foi escrita No ano 70 40 anos Depois O que não é muito Porque os registros Sobre Alexandre O grande Datam de 300 anos Depois de Sua morte E os de Jesus Só 40 anos E antes dos evangelhos Entram os escritos Paulinos Que são Anteriores ainda Os escritos Paulinos Datam do ano 50 a 60 Ou seja 17 a 20 anos Depois A probabilidade De haver Uma mitologia É a mínima Possível Ou quase Nenhuma Alguém pode Objetar Dizendo assim Tudo bem Nós estamos aí Diante de Datações Nós estamos aí Diante de um Registro Escriturístico Muito próximo Dos acontecimentos Mas entre um evangelho E outro Tem umas diferenças Claro que tem E quem disse Que isso Consegue minar A credibilidade Dos evangelhos Você deveria Duvidar Se quatro pessoas Falassem Exatamente A mesma coisa Se quatro pessoas São chamadas Para testemunhar E elas falam Exatamente A mesma coisa Aí você vai dizer Foi ensaiado Mas quando Quando vê eles Divergirem Se cumprindo Se cumprindo na vida Engravidar Engravidar sem o intercurso Para as formas possíveis Dizendo por exemplo Que milagres Que milagres Não são possíveis Alguém poderia definir Que milagre É algo inédito Algo extraordinário Algo impossível De ser replicado Aí um dia Perguntaram A um cientista Como você define A criação Do universo Ele disse Algo inédito Algo extraordinário E algo impossível Ou seja Milagre E a vida Ele disse Algo inédito Algo extraordinário Algo impossível De ser replicado Em outras palavras O universo E a vida São dois Grandes Milagres Então os milagres São possíveis Alguém pode dizer Mas os milagres Não merecem Credibilidade Já pensou Uma baleia Engolir um homem O que não pode É um homem Engolir uma baleia Uma mulher Engravidar Sem o intercurso Sexual De um Um homem Bom Ainda é uma mulher Engravidando Seria irracional Se fosse um homem Engravidando Consegue perceber Que até mesmo Na sobrenaturalidade A naturalidade Caminha junto Terceiro Alguém diz Milagres Não são Científicos Porque não Podem ser Repetíveis Em laboratório Mas se fosse Repetido em laboratório Não era milagre O homem Podia fazer Em quarto lugar Milagres Não são Históricos Claro Claro que são Históricos O antigo testamento Está repleto De personagens Históricos Que receberam Milagres Em sua Trajetória E eles não Eram crédulos Eles eram Crentes Diga comigo Crentes Não crédulos O crente Duvida Para crer O crédulo Cê em tudo Quando Deus Prometeu Abraão Queria ser pai Ele riu de Deus Como é Quando disse A Sarai Ela sorriu Lá dentro Eles primeiro Duvidaram Para crer Isso é Ser crente O crédulo Não Ele crê em tudo Até no que É absurdo E isso Não é fé Isso é Crendice É fideísmo A Bíblia nos Mostra Por exemplo Que quando Deus Diz que ia mandar Carne para o povo De Israel Moisés disse Se o senhor vai arrumar Tanta vaca Aonde Quando o anjo Diz O anjo A gente crê Quando é alguém Em profecia Imagina um anjo Dizendo a Gabriel Tua mulher vai ficar grávida Ele disse Como é isso Um anjo Dizendo E ele não creu Porque duvidaste Ficarás mudo Então eles não eram Crédulos Eles duvidaram Eles duvidaram E foram convencidos A despeito Da incredulidade De que quem estava falando Era poderoso Para cumprir Glória a Deus Os milagres São mitológicos Dizem alguns Infelizmente A teologia liberal Que teve o seu surgimento No século XIX Colocou em xeque A sobrenaturalidade Dos evangelhos Ao ponto de um teólogo Dizer que a ciência moderna Eliminou Os milagres Isso aí é facilmente Refutado Quer ver? Quem aqui já recebeu O milagre? Olha quanta testemunha Glória a Deus E nós estamos No tempo moderno Sim ou não, irmãos? Na era do ar-condicionado Do micro-ondas Do carro elétrico Não é? Da ida ao espaço Do wi-fi Do tablet Mas ainda hoje Ele faz Milagres Oh, aleluia Bendito seja o nome do Senhor E os milagres São apologéticos Sim Em Marcos 16, 17 a 20 Jesus disse Esses sinais Seguirão aos que crerem Jesus ia autenticar Validar a mensagem Com operações Extraordinárias E a Bíblia diz E tendo eles partido Confirmava com eles O Senhor A palavra Com sinais Que se seguiam Os sinais autenticos São a eloquência Do cristianismo A gente prega Um Cristo que liberta E ele liberta A gente prega Um Cristo que cura E ele cura A gente prega Um Cristo que salva E ele salva Portanto não é fábula É verdade É bom também destacar Amados Que os pilares De sustentação Da mensagem cristã Segundo Pedro Foi o testemunho ocular Os evangelhos Foram escritos Por testemunha De primeira e segunda mão Por exemplo Pessoas que estiveram Com Jesus Mateus e João E outros que estiveram Com pessoas Que estiveram com Jesus Marcos e Lucas E a palavra testemunha Significa aquele Que assiste A realização De um ato Para o validar Legalmente Veja como Lucas Ele narra o evangelho Abra sua Bíblia comigo Por favor No capítulo 1 E o versículo de número 1 Tendo 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 Muitos Empreendido Por em ordem A narração Dos fatos Que entre nós Se cumpriram Segundo Nos transmitiram Os mesmos Que os Quem foi que transmitiu? Foi quem Presenciou Lucas disse O que eu estou escrevendo Aqui Eu peguei com gente Que viu Que presenciou Que foi Testemunha Ocular Tem uma versão Que diz assim Glória a Deus O próprio Apóstolo Pedro Na segunda Epístola de Pedro Que nós lemos No capítulo 1 Versículo 16 Olha o que Que ele diz assim Olha O 17 Diz assim 16 A última parte Seguindo Fábulas Artificialmente Compostas Mas nós Mesmos Fizemos o que Irmãos? Vimos A sua Majestade Nós Mesmos Vimos Está vendo? Ele disse Eu estou falando Do que eu vi Não foi do que eu inventei Não Olha o versículo 18 O que é que ele diz E ouvimos Esta voz Dirigida Do céu Estando Nós Com ele No monte Santo Está vendo? Teve coisa que ele Viu E teve coisa que ele Ouviu Ele teve uma experiência Sensorial Através dos cinco sentidos Foi Foi tátil O que ele Tocou E viu Glória a Deus Em João 1 e 14 João diz E vimos a sua glória Vimos Como a glória Do unigênito Do pai Cheio de graça E de verdade Um dia chegaram para Pedro e João E disseram assim Não fale mais este nome Ele disse Julgai Se é listo obedecer a Deus Ou aos homens Aí eles se calaram Pedro disse Nós não podemos deixar de falar Daquilo que temos visto E ouvido Aleluia Quando foi evangelizar Cornélio Ele disse assim Deus ressuscitou a Jesus E a gente jantou com ele Isso aqui é tremendo É ou não é irmão? A gente almoçou com ele Nós somos testemunhas De sua ressurreição Glória a Deus Aí outra vez A gente pode destacar Que tipo de testemunhas São os apóstolos Primeiro Testemunhas Que foram convencidas Vocês pensam Que ele creu De imediato Foi? Olha Mateus 28 e 17 O que é que diz? Mateus 28 e 17 Até Jesus aparecendo Eles duvidaram E quando o viram O adoraram Mas alguns Aí diz o Matu Tá medonho Até vendo Duvidou Tá vendo Que eles não eram crédulos Eles eram crentes Lucas 5 e 5 Depois de uma noite Tentando pescar Pedro Não conseguiu nada Tava limpando as redes Só de sargaço Jesus Jesus apresentou-se Pediu o barco Emprestado Trouxe uma mensagem Aí depois Disse assim Vá ao mar alto E lance a rede Novamente Olha Ele estava diante De um homem E de uma noite De frustração Ele tinha tudo Para não ir Mas ele disse assim Tendo tentado A noite toda Nada apanhamos Mas sobre tua palavra Lançarei a rede Aí foi Quando lançou a rede Meu Deus Ele foi surpreendido Era tanto peixe Que rompia a rede Quando ele voltou Para a margem Ele caiu de joelho E disse Jesus Se afaste de mim Que eu sou Um miserável pecador Ele disse Não Eu vim aqui Para te transformar mesmo Tu vai deixar De pegar peixe Para pegar É alma Oh Aleluia Eles foram Convencidos De que estavam Diante Da majestade Glória a Deus Outra coisa Eles foram Verdadeiros Irmãos Como os evangelhos São fábula Se esses homens Não omitiram Nem as suas falhas Tenho certeza Que quando a gente Vai para uma entrevista De trabalho Que as pessoas Perguntam O nosso defeito Aí a gente diz Pela misericórdia Eu sou perfeccionista É o defeito Que a gente quer mostrar Que tem Não é? Eu sou muito pontual Mas esses homens Eles foram tão Verdadeiros Que Pedro Disse assim Coloca aí Que eu neguei Ele três vezes Coloca aí Que um dia A gente brigou Para ver qual De nós Ia ser o maior A gente ficou Disputando No reino dele Quem é o maior Quem é o maior João João diz Coloca aí Também Que um dia Jesus Em Samaria Não foi bem recebido Eu pedi para cair Fogo do céu E matar tudinho Coloca aí Então eles Eles se desnudaram Dos evangelhos Eles mostraram A sua natureza humana Falha Fraca Caída Paulo Lucas não omite A biografia De Paulo Que assolava As igrejas Que tirava De dentro Das casas Os cristãos E os obrigava A blasfemar Que respirava Ameaças E mortes Contra os discípulos Do Senhor Ele não omite Isso Agora além De serem Verdadeiros Eles foram Transformados Pedro o homem Que negou Para não morrer No dia de Pentecoste Quando disseram assim Estão embriagados A Bíblia diz E Pedro levantando-se Disse Não bêbado não O que vocês estão vendo É o que Joel Profetizou Nos últimos dias Derramarei o meu espírito Sobre toda a carne O discípulo mais fraco Foi aquele que foi O protagonista Da igreja cristã Foram transformados Pela experiência Que tiveram Glória a Deus No capítulo 4 Versículo 8 ao 10 E ainda o versículo 13 E os versículos 18 A 20 de Atos Aí é que é extraordinário Quando ele está Diante do sinédrio Depois que mandou Que um coxo levantasse E eles disseram assim Em nome de quem Fizestes isso? Ele disse Em nome de Jesus A quem vocês crucificaram Mas Deus o ressuscitou E é por esse nome Que este homem Está fortalecido Diante de vocês E eles disseram assim Esses homens Não são analfabetos E por que eles falam Dessa maneira? Aí alguém disse Eu acho que eles Estiveram com Jesus Que aprenderam direitinho Aleluia Glória a Deus E o encontro Que Jesus teve com Paulo Uma experiência espiritual Que fez o fariseu Se tornar o maior apóstolo Da igreja primitiva Ao ponto de causar escândalo Até mesmo entre os cristãos Quando Jesus disse assim Vai numa rua Chamada direito Na casa de Judas E procura por um homem De taço chamado Saulo Anandia disse É o que? Deixa eu dizer uma coisa Para o senhor Que o senhor não sabe Esse homem é perigoso É matador de crente O senhor está mandando Que a carne vá ao leão Se vai Porque este é para mim Um vaso escolhido Para levar o meu nome Diante dos gentios E dos reis E dos filhos de Israel E Anandia chega lá Quando bate na porta Deus já tinha mostrado a Saulo Porque Deus é tremendo Falou com Anandia E falou com Saulo Saulo de olho fechado Teve visão Está vendo? Não precisa ter olho não Quando bateu na porta Ele disse Abra É Anandia Isso o nome do rapaz Ele vai orar por mim Eu vou recuperar a vista Aí Anandias fez Irmão Saulo Já mudou Irmão Saulo Glória a Deus Irmão Saulo Deus me enviou Para que tu recuperes a vista E seja cheio do Espírito Santo Aí a Bíblia diz E logo nas sinagogas Pregava que Jesus era o Cristo E em Galatas 1 Versículo 22 ao 24 Paulo diz assim Que diziam dele assim Aquele que perseguia a fé Agora a anuncia É muito bonito isso E glorificavam a Deus A respeito de mim Deus fez com que o perseguidor Se tornasse o promotor do cristianismo Então esses homens foram transformados E outra irmãos Geralmente quem inventa uma mentira Quer tirar proveito O que esses homens tiraram de proveito? Quer saber? Atos 5 40 ao 42 Olha o que diz a palavra do Senhor Concluo com isso E concordaram com ele E chamando os apóstolos E tendo-os açoitado Mandaram Que não falassem No nome De Jesus E os deixaram ir Foi o que eles ganharam? Açoites Alguém teria coragem De ser açoitado Por uma mentira Por uma fábula No capítulo 12 Versículo 2 Tiago é morto A espada Diz assim o 1 Porque aquele mesmo tempo O rei Herodes Estendeu as mãos Sobre alguns da igreja Para os maltratar E matou A espada Tiago Irmão De João Essa verdade Custou para eles O sangue deles No capítulo 16 Versículo 23 Você vai ver Paulo sendo encarcerado E sofrendo Uma surra De varas Com silas 16 16 e 23 E havendo lhes dado Muitos açoites Os lançaram Na prisão Mandando ao carcereiro Que os guardasse Com segurança Em 2 Coríntios 11 e 25 Paulo dá uma lista De sofrimentos Apedrejado Sofreu naufrágio Passou fome Vários açoites Vários açoites Então Pedro disse As testemunhas Sobre o qual está fundada A mensagem cristã São testemunhas Que pagaram Um alto preço Por divulgar Essa mensagem E outra Essa mensagem Ela não é Uma Mensagem nova No sentido De que foi algo Inventado a partir dali Ela foi anunciada Pelos profetas É por isso Que ele diz No versículo 19 Ao 21 Que homens Santos De Deus Falaram Inspirados Pelo Espírito Santo Deus havia Anunciado Previamente Através Dos profetas Da graça Que se revelou No período Apostólico Na pessoa De Jesus E eu concluo Dizendo O que Pedro Quer afirmar Com esta verdade Que Jesus Não foi inventado Que Jesus Não foi copiado De outras religiões Que não teve Nenhum acréscimo A história De Jesus Nos relatos Neotestamentários Então se Jesus Não foi inventado Não foi copiado E nem foi acrescentado A verdade é Que Jesus Foi manifestado 1 Timóteo 3.8 João disse Que ele veio Para desfazer As obras Do diabo Eu quero dizer Para você Que não é crente Que está aqui Ou assistindo Pela transmissão No Youtube Você não pode Você não pode permanecer Sua vida Sua vida pode ser Sua vida pode ser Completamente Transformada Como a nossa foi Amém 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 Amém